Estamos na fase de visualização dos locais de prova. Mais 75% dos inscritos desse ano já visualizaram o local. Você já visualizou? Você que ainda não visualizou o local, acesse o portal do INEP para que você saiba onde vai fazer sua prova no dia 3 e 10 de novembro. É muito importante que você saiba como chegar ao local de prova antecipadamente, porque nos domingos sempre há um número diminuído de ônibus e do metrô. Então é importante que você se planeje para que você esteja no local de prova quando ao meio-dia vão se abrir os portões. Não esqueça que é meio-dia para a de Brasília. O INEP se preparou com mais de 140 profissionais da área de tecnologia para que você faça um exame com tranquilidade e com calma. As redes sociais do INEP e do MEC fornecem as informações que você precisa para fazer uma boa prova. Então se você tiver dúvida, acesse estas redes sociais e não outras redes sociais que podem às vezes gerar alguma informação que confunda você. E não se esqueça, qualquer toque do celular elimina o candidato. Então além de desligar o seu telefone, não se esqueça de desligar os alarmes. Se prepare, continue estudando, boa sorte a todos, faça uma prova com tranquilidade e sucesso.